Bom dia, dando início hoje aqui a nossa live tão especial, tão estudada, tão prometida já há algum tempo e não podia deixar de estar presente, pedir para que estivesse hoje aqui para que a gente realmente possa estar discutindo um assunto tão rico de um revestimento que eu não tenho tanta experiência assim, mas que a partir do momento que a gente começou a conhecer, a estudar, a gente percebeu a importância desse revestimento dentro de vários cenários comerciais, residenciais, corporativos, comunicação visual, né? Então, eu pessoalmente, depois de ter estudado, de ter ido atrás de informações justamente para que a gente possa estar trazendo solução, eu hoje venho assim com muito orgulho trazer para vocês uma série de soluções, de informações e, claro, não podia deixar de trazer pessoas especialistas aqui junto comigo, como Moisés Cantagesso, Tostinho, que é um especialista em vidros e ACM, que vem nos ajudando muito a entender melhor esse universo, né? Então, agradeço todos vocês aí que estão podendo estar aqui conosco hoje, nesse horário. Gostaríamos de fazer ele um pouquinho mais tarde, mas não foi possível até pelo Tostinho, que veio aqui na nossa fábrica. Que estamos hoje aqui na fábrica da Belizone, realizando também uma série de testes e hoje também queria dizer para vocês que, além da gente falar um pouquinho do ACM, a gente vai ter oportunidade de fazer uma demonstração. Tostinho veio de São Paulo, não só para essa live, também para outros vídeos que a gente vai fazer aqui, mas vem demonstrar um pouquinho do que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, o pessoal está entrando aqui, já tem bastante gente, já vem, a gente vem sendo, vem tendo essa solicitação há bastante tempo e a gente estava agoniado, porque a gente queria poder trazer uma solução. E eu vou dizer para vocês que a gente já tem aí quase uns dois anos na busca desse produto, desses dois produtos que a gente vai falar aqui hoje, mas eu também preciso dizer para vocês o seguinte, como sempre, não adianta a gente entender de produto, a gente precisa entender do revestimento. O que é isso? Aonde ele é usado? É área externa? É área interna? É residencial? É corporativo? Como é que está isso sobre os raios solares? Enfim, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente foi atrás de fabricante, como a Belinzone sempre faz. Já estamos aí perto de 85 anos da nossa fundação, aqui no Brasil quase 40 anos. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Magalhães, eu sou diretora comercial da Belinzone, participo ativamente do desenvolvimento de produtos e procuro estar atenta, está pedindo. A Belinzone nasceu, como muita gente sabe, a Belinzone nasceu para desenvolver produtos primeiramente para mármore e granitos, só que aí a gente percebeu que o universo de revestimento sempre foi e é muito maior e todo ano o mercado vem lançando muito revestimento, diferentes tipos de porcelanato, revestimentos amadeirados, revestimentos vinílicos, texturas diferentes dentro daquilo que já existia e nisso, evidentemente, você vem tendo a necessidade de produtos diferenciados para você tratar o material. E eu vou dizer uma coisa para vocês com muita propriedade de quem vem estudando esse produto. Existe uma série de produtos para revestimentos hoje e também para fachadas e para comunicação visual, mas versátil como o ACM eu realmente vi muito poucos. Hoje o ACM, para quem não sabe, para quem não conhece, se você for na rua, se você for andar na rua, rapidamente você vai ver uma fachada revestida por ACM, porque ele é muito utilizado hoje em fachadas. E aí vem aquela pergunta, para que exatamente existe o ACM, para que ele serve e de que maneira é isso? O ACM é uma sigla que vem do inglês Aluminium Composite Material, que é o composto de alumínio. Na verdade, o ACM, gente, ele é um sanduíche, ele é um sanduíche composto de três placas. É uma placa de alumínio bem fina, duas placas de alumínio bem fina e no meio uma camada de polietileno, que é o plástico. E aí, através do aquecimento, eles formam uma única chapa e aí elas se unem e formam o tão famoso ACM. E o que é interessante, e depois esse alumínio, ele recebe uma pintura poliéster, que é a pintura automotiva, e alguns adesivos químicos para dar mais durabilidade ao revestimento. E isso é extremamente interessante, isso desenvolveu nele excelentes características. A primeira, como ele tem um núcleo de polietileno, ele deixa a densidade desse material muito leve. Então, se você pegar uma placa de ACM hoje e comparar com uma placa de alumínio, ela possui a mesma resistência, porém 40% mais leve do que uma placa de alumínio. E com a mesma resistência, por causa da pintura, que é a pintura poliéster, como eu falei aqui, que é igual à pintura automotiva. Outra característica extremamente interessante é que ela é termoacústica. Ela tem uma proteção a ruídos externos excelente, fora que ela consegue fazer a manutenção da temperatura local. Ela bloqueia o calor para dentro do local. Ela é extremamente flexível, podendo ser utilizada de várias maneiras, com serras, tesouras especiais, da maneira como precisar ser projetada. E comunicação visual nem se fala, né? Porque como ela recebe essa proteção, essa pintura poliéster, ela tem uma característica quase que única de permitir, com essa flexibilidade e com essa pintura, uma introdução enorme dentro de vários setores, né? Inclusive, só como característica para falar aqui para vocês, o ACM foi criado na Alemanha em 1960. Depois ele foi largamente difundido nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 80. Só que quando ela veio para o Brasil, ela era só importada. E aí veio no início para fazer parte daquelas testeiras de postos de gasolina, né? Era um material muito caro e a partir do momento que começou a se produzir ela aqui também no Brasil e aí a distribuição, ela começou realmente a ter uma pulverização muito forte. E o que é mais interessante? Você vê ela em fachada, você vê ela em comunicação visual, só que ela está muito mais abrangente. O ACM hoje, ele está sendo utilizado para a indústria moveleira. Hoje, já existem várias indústrias com projetos para a colocação dela dentro de cozinha, pela resistência, inclusive, que ela tem. Porque o alumínio já é resistente. Com essa pintura de poliéster e os adesivos que ela recebe, ela aumenta essa resistência, então ela ficou muito apropriada para ser utilizada em móveis, principalmente de cozinha. Então, a indústria moveleira já absorveu e já jogou isso no mercado. Como eu falei, uma das outras características importantes também sobre o ACM, ele hoje é utilizado pela flexibilidade que ele tem, ele está sendo largamente utilizado em projetos arquitetônicos. Então, é aquela coisa, quando você começa a estudar, quando você começa a entender desse produto, hoje para todo lugar que eu olho, eu vejo o ACM. é dentro de uma loja, é no posto de gasolina, é numa fachada, é dentro de uma casa. Outro aspecto extremamente interessante, como ele, como a indústria de tinta se desenvolveu muito e ela é aplicada na fachada do ACM, no revestimento do alumínio, e hoje você tem tintas imitando texturas de madeira, entre outros, ela começou a ser utilizada largamente em portas de residências. Eu vi cada projeto belíssimo, que você olha de longe, você jura que aquilo é uma porta de madeira. E aí, quando você começa a ver, em alguns projetos de revistas belíssimos, até em casa cor, em exposições de arquitetura, você vai ver a ACM. E aí, o que começou a acontecer? Obviamente, que todo material tem vida útil, ainda mais se o material é exposto, se ele está em ambiente externo. Então, o que que acontece? Começou a se haver também a necessidade de saber como é que você vai fazer para manter esse material. E aí, começa. Tá bom, para manter não é difícil, é um material que tem quase nenhuma porosidade, é um material fácil de se manter. Então, só que aí, evidentemente, começou a acontecer o quê com essa história? Em ambientes externos, claro, com o passar do tempo, você tem qualidades diferentes de ACM, que podem durar aí 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas, obviamente, que dentro desse período, você tem algumas patologias. E foi aí que, há cerca de 2, 3 anos, a gente começou a ser questionado. Escuta, Melisoni tem tanto produto para revestimento, a gente está com a ACM arranhado, a gente está com o produto aqui, como é que a gente faz? E, obviamente, que a gente não podia deixar de buscar especialistas para falar para a gente um pouquinho sobre as reais patologias que a ACM apresenta. E, como eu falei aqui no início, para quem não estava na live, Belisoni esse ano fazendo 85 anos, só no Brasil temos quase 40 anos, eu e Belisoni tem aí também quase 30 anos. Nós fomos dentro da indústria. Vamos entender desse revestimento? Vocês estão falando de ACM. Como é que ele é formado? Quais são as características? Como ele reage ao sol? Como é que ele reage no ambiente interno? Quais são os produtos indicados pela indústria para fazer a manutenção? E aí foi que a gente começou a entender que o universo do ACM realmente, ele é muito grande, ele é muito maior do que a gente imaginava. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para conversar um pouquinho junto, ter um bate-papo interessante sobre esse revestimento. Eu queria convidar o Moisés Cantagesso e, juntamente, está aqui com grande prazer junto conosco. Moisés. Bom, ele deve estar entrando aqui daqui a pouco. Então, eles vêm, tanto o Tôxia e o Moisés, principalmente, vêm nos auxiliando para entender exatamente. Aí, Moisés. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Tôxia? Tôxia, todo mundo. Lá, 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 lá. Todo mundo aí. E o Pico consegue nos escutar bem, pessoal? Fala que sim ou não, porque a gente está um pouquinho longe do celular. Mas a gente queria saber se vocês estão me escutando bem. Dona Cristina, estava escutando toda a explicação que a senhora deu na ACM. E eu não podia deixar de jeito nenhum, né? Para mim, o Tôxia, no Brasil, é o melhor especialista restaurador da ACM. Por isso que eu falei para a senhora no passado, eu tenho perturbado, porque eu sigo ele e ele é meu mestre no ACM. Bom, e aí... Mestre de todos nós, mestre de todos nós. Sim. Ele manja muito de ACM. Eu acho que o sobrenome dele é Tôxia, ACM, alguma coisa assim. E de vidros também, dona Cristina. Ele sabe dar polimento em vidro. Só para que todo mundo conheça o Tôxia, ele não deixa dar ânimo. Eu fui tentar fazer na minha casa, meu Deus do céu. Isso eu tive que aprender muito com ele. Mas, o ACM, ele me deu uma hora e a senhora já viu os vídeos, nós já publicamos e tal, né? Sem o consentimento que o Tôxia fez, gente, eu tô gatiando aí, né? Então, Tôxia, eu queria muito aproveitar essa oportunidade de estar aqui, fazer realmente um agradecimento especial a você. claro, Moisés, porque Moisés, o que que acontece? Moisés, quando começa a se identificar, ele fala assim, olha, estamos precisando de uma solução. Olha, não tá legal. Aquilo que a gente tem hoje não atende. Então, a gente começa a busca. E eu preciso dizer, Tôxia, que não foi fácil. A gente tem quase dois anos batendo nisso aí. E não só, como eu falei aqui no início, né? Buscando informação da indústria, buscando através do Moisés informação. Mas eu queria aproveitar, Tôxia, sua presença aqui na nossa fábrica, que é motivo de grande orgulho pra gente, realmente. Você estar aqui conosco colaborando pra que nós possamos melhorar. Porque também tem o seguinte, né, Tôxia? A gente lança um produto, e esse produto, às vezes, ele precisa ser aperfeiçoado. E ouvir de você entender, hoje, pra você, o que você enxerga dentro do ACM, nesse período que você vem trabalhando, quais foram as suas maiores dificuldades, de defeitos, de patologias que o ACM apresenta durante o tempo dele? Bom, eu não tenho algo, Tôxia. Bom, eu agradeço a gente ter vindo aqui por vir. É uma imensa satisfação conhecer a fábrica e os produtos de vida. Hoje, o problema do ACM é a exposição ao sódio. Tem dois tipos de ACMs, né? Um que é pra exposto pra área externa e o interno. E o que acaba acontecendo é que o pessoal coloca um produto interno na área externa. E acaba queimando com facilidade, um ano, ele começa a fosquear. Então, a dificuldade que eu encontro nos ACMs é puxar o brilho, revitalizar ele e dar durabilidade na exposição do tempo. O sol, a chuva, isso aí que castiga o ACM. O Moisés foi, de tempo atrás, lá pra gente testar o brilho, a gente fez a missão de brilho, de gloss meter, né? E foi 20, né, Moisés? 20, e distribuiu pra 110. Eu sempre faço a missão de todos os ACMs que eu faço. Antes e depois. Esse produto que a gente testou aí no restaurante ACM, ele me impressionou pelos riscos profundos e pela... Já tinha acho que 10 anos o ACM, ele puxou o brilho pra 120 pontos de brilho. Então, é um produto que eu gostei, assim, na minha opinião, assim, de todos que eu usei na linha automotiva. Eu fui testando vários aqui e ali, até me adequar a esse produto. E eu vi que o restaurante ACM, eu passo todo dia lá, vejo o teste instalando, o tato. Então, é um produto, assim, que eu vi que tem solução, sabe? Como você fala, né? Então, improvise. Não se dimensione. Então, eu vi que... Então, Tostinho, exatamente isso. Então, com você e com Moisés, a gente pode aprender e entender que existem... Vários problemas nele. Quer dizer, existe a cor, que às vezes é só a cor que desgasta. Que fica russa, né? Mas existe o problema dos arranhões também, né? Sim. E os arranhões, eles se arranham, né? Geralmente, a má manutenção do ACM acaba criando micro-riscos na cicloquias, né? E uma dificuldade para você ter uma abrasão, quebrar aquela questão dos riscos provinciais e puxar o brilho também. Tem que ser um produto, assim, que já faz o corte e o refino e o luta. Os três ao mesmo tempo. Então, eu senti nesse produto que deu uma... Na primeira, ele já cortou o risco, já puxou o brilho, o corte, depois vem no meio do brilho também. Uma coisa interessante, né? Dona Cristina, o aceríme que a senhora está falando. Vou ter uma chapa menor, azul, tá? Onde que, eu não sei se todos vão conseguir identificar, que aqui está a tinta. Aqui tem um dissipador, que eu vou mostrar já já. E aqui atrás, o alumínio. E o que ele faz, dona Cristina? Além dele deixar um pouco mais dura, esse dissipador que tem no meio, ele é anti-chama e também não com vento, porque fica em fachadas altas também, de posto de combustível, não fica aquele barulho de brrrr, né? Com vento ele tremendo. Eu achei uma chapa, só um segundo. E é muito legal, porque ela pegou fogo, colocaram fogo nela, tá? Propositalmente, a senhora vê a explicação em que vai a tinta, tá bom? Então, onde vai aquele plástico dissipador no meio, ok? Vocês podem ver por aqui o dissipador e atrás o alumínio de reforço. Então, normalmente, é uma película fina, tá? Então, olha como é composto um ACM por dentro. Ainda bem que a gente conseguiu achar esse queimado solto, porque aí as pessoas têm uma ideia melhor do que é o ACM, ok? E aqui fica, esse daqui é um branco, que aí pegou fogo, né? Tentaram fazer isso de propósito para soltar, exatamente para me ajudar nesse teste. E é bem legal sobre isso, para as pessoas entenderem o que é o ACM. Deixa eu guardar aqui. E aí, dona Cristina, nós fizemos teste, realmente ficou muito legal. Fiz em outras cores, mas, Toscheu, qual é a cor mais usada que você mais vê no mercado? A dificuldade que eu vejo, a cor que mais dá resultado é o preto. O preto, ele sempre foi uma cor que, depois, é complicado ter as manhas. Quando ele pega e faz o que é feito, então, não vê isso em função não. O azul, eu acho que é a dificuldade também. O azul, o vermelho, o branco, no entanto, ele começa a soltar a tida na mão. Até na limpeza, mas eu senti a dificuldade mais, nas cores mais escuras. As cores mais fortes. As cores mais fortes. O Zé. Sim. Entendi. Uma coisa que eu queria também deixar clara aqui, importante para a gente deixar, para o entendimento, que algumas pessoas estão perguntando, e eu percebo, assim, que existe uma certa dúvida, que é o seguinte. A Belizone, ela tem dois produtos para a CM. São dois. Nós temos o Restal e o CM, que tem a Brasil. Eu tenho muito orgulho de dizer que, através da ajuda do Tuchinho Moisés, a Belizone conseguiu desenvolver um produto que ele é único, único, hoje, aqui no Brasil, que tem o Brasil especial para recuperar o ACM. Existem produtos que vão renovar, que é o que a gente tem também, que é o renovador. Que é um produto que ele, ah, o ACM não está, não está arriscado. Ele precisa, ele só precisa ativar a cor. Então, nós temos um produto Tuchinho, que a gente pode até mostrar depois, que é um renovador para ativar a cor. Agora, o que você, o que a gente pediu a você, por ajuda, para fazer uma demonstração aí agora, da textura, do que é o restaurador, é quando você tem condições de arranhões, marcas mais profundas, situações na qual não é só uma questão de cor. Não é só que ele está fosco, não é isso, Moisés? Explica para a gente melhor isso. Então, o que acaba acontecendo é que ele desbota, né? Por causa dos raios do ver, ele acaba desbotando. E acho que o renovador, ele vem exatamente para o renovador do ACM, ele vem para fazer esse efeito de fazer a manutenção para o cliente, antes que seja desbotado, ou depois que fez o trabalho de restauração, né? E aí, o que acaba acontecendo? Ele mantém a integridade do material, tá? Então, o renovador do ACM faz isso. O restaurador, ele já tira as imperfeições, como o Tô Chico falou, a queima máxima, a queima que vai viver, né? E até mesmo dá manutenção errada. Por que, dona Cristina? Deixa eu pegar aqui, ó. Todo mundo gosta muito disso daqui, ó. E aí, Tô Chico, posso usar? Pode, pode. O que vai acontecer? Vai fazer um estrago bem feito. Ele risca até vidro. Porque é tipo inox, metal, então são empresas que tem um perigo, as buchinhas verdes da linha verde. Então, atenção, a buchinha verde, Tô Chico, a buchinha verde não é indicada, né? Muito bem, vidro, inox, ACM. Eu vejo muita pessoa que fala assim, não, eu vou esfregar a água. Ela tem uma agressividade de limpar, mas ao mesmo tempo ele limpa e risca a superfície. Então, muito cuidado utilizar, ou se for utilizado, utilize uma fibra branca, né? Ela não vai riscar, não vai tirar qualquer tipo de tutejeira na superfície. Tô Chico, outra situação interessante também. Nós, inclusive, eu já havia testado, mas nós ontem fizemos um teste, né, Moisés? Eu tenho uma esquadria de alumínio, não é uma ACM, é uma esquadria de alumínio. Bom dia, Mauro, querido, está aqui conosco na live. Na verdade, eu tenho uma esquadria de alumínio lá na minha casa, no meu apartamento, e ela foi queimada, porque não tomaram cuidado e acabaram utilizando um produto corrosivo. Então, ele queimou. E aí, nós fizemos ontem, Moisés pegou a parte amarela da buchinha aí, dos costos pratos, normal, e recuperou. Ele finalizou com o renovador, ele aplicou o restaura, a ACM, primeiro, na esquadria, e depois ele finalizou ativando o acordo com o renovador. Quer dizer, são dois produtos, né? Você entra primeiro com o restaurador e depois finaliza com o renovador. Então, gente, na verdade, a solução do restaura ACM, ele é amplo, não só para o ACM, como a gente explicou aqui agora, que é um sanduíche de ACM com polietileno, mas como ele também tem um resultado muito efetivo para alumínio, esquadria. Aí, você imaginar a quantidade de esquadria de alumínio que tem aí no mercado, não tem fim, né, Moisés? Não, é interessante que o da senhora era bronze, né? Ela foi bronze, eu acho, se eu não me engano é esse. Difícil, difícil. Ele não tirou a cor, ele não disputou. Esse era um teste que nós fizemos, o mesmo que tinha, que ele fosse botar, e não mexeu na integridade da cor e tirou parte da queima que tinha lá onde a gente fez o teste. Então, foi bem interessante sobre isso. Pois é. Então, perguntas aí, não consigo ver. A ACM fosco, nós temos aqui também a ACM fosco, tá? Lá de Ribeirão Preto, estamos fazendo a pergunta. Eu não consigo ver muito, porque o celular está longe, já não enxergo muito bem, mas a gente tem a ACM preto fosco, né? Então, tem ele escolorido, o que mais tem, doutor Gil? Ah, tem metalizado, tem cores escuras, né? Tipo, preto, azul. Tem até branco, quente, né? Eu agora, o Dona Kicina, eu vi um que imitava madeira. É isso que eu falei. Então, agora, o que está acontecendo? Como ela imita madeira, os projetos naquela cor, agora belíssima que teve, ela foi utilizada na porta. Era a ACM. Só que ela foi, como ela aceita, como pintura poliéster, que é pintura automotiva, e a indústria de pintura evoluiu muito para vários revestimentos. Então, hoje, eles estão colocando a porta de madeira, quer dizer, a porta, como se em vez de ser madeira, eles estão colocando a porta em ACM, mas com uma pintura como se fosse um revestimento, com uma vida útil muito maior, né? Então, realmente, hoje, é imaginar que o ACM, ele não chegou nem perto da pulverização, que eu estou vendo que ela vai chegar, né? Hoje, inclusive, eu tive alguns problemas que eu estou pegando, que eu estou vendo que o ACM... Fala um pouquinho mais alto, do Chico, por favor. Um pouquinho mais alto, eu estou ouvindo. Eu estou vendo as esquadrilhas que a gente vê em grandes construções, eu estou vendo aquelas portas de 3 metros de altura, tudo feito em ACM. Eu peguei uma vez, uma, e a empregada foi lá e jogou um ativinho verde, alguma coisa assim, manchou. Só que aí, para ele poder fazer, só que a parte, ele teria que trocar um tudinho, agora, de 3 metros, mais ou menos, de altura, de altura, em base em alumínio e no meio de aceso. Então, só fiz localizado, acho que eu tenho um vídeo ainda, nesse serviço que eu fiz, só retomar a parte que foi jogada, veja, que manchou ali, estragou. Mas, assim, estou vendo que bastante estrutura, de repente, eles estão começando a mudar o ACM para puxar, assim, ele fica mais bonito também, porque, se você ver uma porta de 2 metros de altura, 3 metros de altura, ele destaca pelo tamanho, e também o custo. E também o peso, imagina uma porta dessa, como seria pesada, e quando molha, a lixa dobra mais ainda. Então, acho que o ACM, ele veio exatamente para dar a mesma beleza e aparência que tem a madeira, e a leveza do alumínio. E mais, como eu falei lá no início, ele ainda é 40% mais leve do que o alumínio, porque, como no meio, ele tem uma camada de polietileno, que é o plástico, e aí, ele deixa a densidade do material, do fio, muito mais baixa. Então, se você comparar a mesma espessura de um ACM ou de uma placa de alumínio, ele é 40% mais leve. Então, você imagina isso para os projetos de arquitetura. Então, ela realmente é um material que chegou, que vem se desenvolvendo, vem havendo uma pulverização maior, também por causa do desenvolvimento das tintas. Entendeu, Moisés? Porque, na medida em que a tinta vai te dando variedade, você vai trazendo a cor que você quer, comunicação, visual hoje. Não tem limite. Você faz do jeito que você quer, a cor que você quer, da maneira que você quiser. É só pigmentar. Ô, dona Cristina, não é só fachada, tá? Não é só porta. Triller. Tem aquele trailer agora, né, tanto... Eles estão fazendo com o ACM, né? Então, fica bonito o trailer, né? Tanto de lanche, quanto o trailer home e tal, né? Pra camping. Então, tem aqueles projetos tudo de ACM, fica bem bonito mesmo. Bom, acho que a conversa está boa, mas a gente não veio para conversar. Moisés, 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 volta aqui. Deixa só responder, eu queria que você respondesse uma pergunta aqui. A Delta aqui fez o seguinte, vamos ajudar ele a resolver esse problema. Já fiz a limpeza do ACM preto e passei cera de carro. Ficou muito manchado. Como é que eu faço para remover e refazer? Vamos ajudar ele. O que você acha aí, Toshio, também? O que ele faz? ACM preto, ficou manchado. dependendo da situação das linchas, você faz uma diluição no mercado automotivo que eles têm o IPA. O IPA, ele vai tomar nada menos é que é álcool isopropílico, 50% com água mineralizada. Você borrita na microfibra e vem fazer a remoção do excesso de algum produto que ficou e faz todas as etapas outra vez com outro tipo de produto. Só para remover aquelas ataques químicos que aconteciam no mundo. Se for muito profundo, aí vai ter que fazer com todas as etapas de recolhimento. Mas para tirar aquelas manchas que foram ocasionadas em outro produto, é só tentar utilizar o óculos os opropílicos com água resmenizadas. 50% de cada um. Então, se estiver tomando sol, se estiver tem que açúcar, pode frio ou não? Não. Pode ser que isso aconteça na hora. Pode ser, se tiver um sol no meio-dia, a sopa quente, não dá mais o treino que retém calor, chupa. Então, o ideal seria fazer alguma parte da manhã ou na parte da terzinha, não só no meio-dia. E na hora que você joga o produto, ele já evapora na hora de o acento. Como ele não tem nenhuma vernice, uma proteção, ele já chupa diretamente na própria tinta. Então, o pedido é aplicado muito mais por isso, ele já vai manchar diretamente no produto. É que nem aqueles flechas, né, gente? De porcelanato, de ébra, então é quase mesmo similar o acento com esse tipo de oponível, né? Agora, vamos lá. Olha, e aí, só para finalizar aqui, né, como a gente já conversou bastante, a gente vai fazer uma demonstração, é importante a gente colocar que o ACM não é um material barato, é um material caro, né? E é um material que envolve corte, colocação, enfim, o próprio material mesmo, ele é caro, então, hoje, você ter a oportunidade, de ter um produto, né, são dois produtos que a Belizone lançou, para que você consiga deixá-lo como novo, é algo realmente muito interessante, e custo-benefício para quem fez o investimento de ter esse ACM na sua testeira de pôr de gasolina, na sua fachada, na sua comunicação visual, ou até mesmo na sua porta, ter a comodidade e o conforto de saber que quando aquilo ali der problema, ou se tiver alguma situação, que, claro, todo o revestimento tem a sua libertação, né, Tuchinho, você pode, hoje, ter a oportunidade de ter profissionais com, junto, com uma empresa séria, a Belizone, que estão trazendo soluções para que se mantenha o material como novo, né, então, o material já está disponível no mercado, chegou há cerca de duas semanas, né, não estão ainda, estão aos poucos, o material está chegando ainda nos distribuidores, mas estamos aqui atentos, estamos aqui prontos para estar atendendo demandas, perguntas, né, e a tudo que for necessário. E aí, Tuchinho, eu queria saber o seguinte, você trouxe uma série de ACMs aí, que como você quer mostrar hoje para o público que está aí hoje com a gente, para você mostrar como é que faz essa restauração? Qual é o ACM que está aí com dificuldade? Mostra para a gente. Antes, Dona Cristina, ó, vamos falar sobre poliriz, equipamentos para trabalhar. Eu já fiz na mão, só que haja braço, porque é vertical, você cansa muito. Isso é importante, isso é importante, isso é importante, Zé, otimizar o tempo, porém, pode ser usado essa, Tuchinho? Sim, até dá, uma angular. Uma angular, porém, Dona Cristina, a correta, a mais fácil e até muito mais barata, tá, gente? Vamos lá, Tuchinho, eu queria a vertical, Tuchinho, e esse feltro? E esse feltro, qual é? Ele é densidade o quê? Média? É para, que fino? É uma boina de espuma, né? É uma boina. É uma boina de espuma, então, ela não é para corte. É uma boina de espuma. Tem três boias, ele vai pegar as três para todo mundo poder conhecer, ok? essa branca aqui, ela é para corte, ela é um pouco mais agressiva, para tirar mais riscos mais profundos, né? Depois, tem a de refino, né? Geralmente, eu uso mais ela, né? A de refino, para não ter agressividade, para não ter como o outro material. Tem que ter mediado em pé de corte e a próxima. A última, eu uso essa cinza, ela tem até uma interface aqui, para impactos, mas ela é para mostrar um pouco mais macia, então, ela não tem nada de agressividade, então, ela é para puxar o brilho e finalizar o serviço, né? São três tipos de boina que tem no mercado. São todas as boinas que estão sendo, mais ou menos? Só na faixa de quarenta, sessenta reais cada uma. E dura, 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 depende da, 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 do que o senhor trabalha com ela. Muito mais. Essa boina aqui, acho que deve ter uns, uns dois anos já, mas ela está bem, já, já se pagou na primeira, então, o resto é tudo, então, é uma coisa assim, que a gente, é, custo e benefício, Sim, a gente, eu imagino que vai ser caro, não, não é caro, não é caro. E, o serviço de fachada, mais ou menos, o senhor, o metro quadrado, é que ele é relativo, tem andame, tem uma coisa que a gente tem que avaliar, né, mas, como é que é? Uma fachada de uma loja, mais ou menos, que a pessoa mandou fazer ali, é na faixa de uns vinte a trinta mil reais, um serviço desse, no mínimo, você tem que comprar uns cinco mil reais, depende do tamanho, a gente não dá pra generalizar tudo do tamanho, mas, assim, é um serviço mais técnico, mas você tem que saber cobrar num tipo de serviço, assim, quase 20% do valor da produção. Então, não é uma limpeza, a pessoa fala, não, 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 é isso que eu queria colocar aqui, pra, antes de você começar, pra quem tá aqui presente hoje na live, eu queria deixar isso muito claro, você hoje, como eu já falei, existem dois produtos pro ACM, o Toshio, ele vai mostrar agora, o Restaura ACM, que tem abrasivo, cadê o potinho aí, Moisés? Tá aí, Restaura ACM, é, 300 gramas, é um creme que possui um abrasivo específico para o polimento, se for algo pequeno, você pode, vai a textura dele, você pode fazer ele com a mão, porém, numa, numa fachada, num local, aonde você esteja, é, fazendo, é, você vai ter um, um local muito grande, evidentemente, que a mão, ele não chega, ele não alcança, então você precisa do auxílio de, uma politriz, enfim, pra que você possa estar fazendo o sermão, visto adequado, que aí você também vai dar calor, fricção, e aí o arranhão, enfim, as patologias, você vai ter. Correto. Correto. Dona Cristina, eu não sei se é o nosso que está travando ou da senhora que está travando aí. Eu acho, eu não sei. Vamos, vamos, assim, ver, sobre isso, para a gente para a gente para a gente continuar as lives. Pessoal, o vídeo está indo bem para vocês, vamos comentando aí sobre o vídeo, sobre perguntas que vocês queriam fazer para o seu estilo. O Matias falou que eu não acho que ficou sem áudio. Eu acho que é você que não está muito bom. Deve ter dado uma travada. Pode ser, pode ser, vamos lá, então. Acho que, vamos ver. Pessoal, estava travando mais o meu ou estava na piscina? Falei que a gente vai começar agora para a demonstração. O Limpex está falando que o vidro limpo está falando que é o Gasciana que está travando um pouquinho, não é, Cristina? É a minha que está travando? É a minha que está travando? É o da senhora, qual que está travando? O da senhora está travando, o Gasciana está aqui junto com a gente. Queria também agradecer a dona Cristina antes de mais nada, a esposa do Tô Chiu veio junto com ele. Viajaram quantas horas? Cadê ela? Cadê ela? Dá um tchau aí para a gente. Cadê ela? Está aqui. Vocês sabem como são mulheres, né, gente? Mas ela está aqui, está morrendo de vergonha. Está tudo vermelha. Está tudo vermelha. Mas ela está aqui. Eu acho que no final da apresentação a gente convence ela a aparecer aqui, mas eu queria agradecer muito ela que veio como companhia e companheira do Tô Chiu em tudo. Ela que faz todos os orçamentos, cuida da empresa do Tô Chiu com muito carinho. e aí, claro, do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher e ela fez o café da manhã. Oi, Deus. Oi. Por isso é que tem esse café da manhã aí que é só para... Enquanto ela não abrir a mesa ninguém vai colocar a moça. É ela primeiro. Não, tô morrendo de fome e ela não fez comer nada. Puxa vida. Todo mundo que estou andando roncando pensando que a polícia está funcionando eu estou andando mesmo. Mas tudo bem. Nós vamos para a demonstração porque aí fica legal. Pessoal, eu vou tirar do cavaleiro aqui. Cadê o ACM que você vai usar aí? Cadê? Cadê? Ok. Vou tirar do cavaleiro aqui do tripé. Tá bom? E vou começar a mostrar a mesa que nós temos aqui. Pessoal, vou virar a câmera. Deixa eu desligar tudo aqui. Pessoal, essa é a mesa que nós temos. O ACM deixa eu ligar o Gloss Meter. Ele está com 36 pontos de brilho. ACM preto. Tá bom? Nós temos um ACM metalizado. Vinho. Vinho? Isso daí? Vinho metalizado. Nós temos um ACM como perguntou aí. Preto fosco. Ok? Temos um ACM verde e por baixo nós temos o ACM vermelho, o azul e esse amarelo. Tá? E aí nós vamos fazer a demonstração em qual, Tachil? vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro no fosco. Vamos no fosco. Primeiro, vamos fazer a medição de brilho. Ok. A medição de brilho. Então, vamos lá. Vamos pegar a medição de brilho aqui, pegando aqui a pontuação dele. Mais ou menos 26 pontos de brilho. Está vendo? Ok. 26, tá? 25. Vamos lá. o ACM não pode puxar muito brilho. O que acontece aqui em alguns produtos que a gente trabalha aqui. Ó. Tachil, isso, põe aí, que é o próximo passo. Olha a quantidade que vai de produto, pessoal. É o rendimento. Ó, ele pegou um dedo. Olha só quanto foi de produto. custo e benefício. Olha lá. É importante dar essas coletrizes aqui. Elas trabalham contínuas. Apertou o botão aqui, ó. Aí tem a gente que vai de cuidado. Aqui, a gente começa de baixa. Baixa rotação. Vem trabalhando todos os anos. Sempre vertical e horizontal. Obrigado. Viver de limpeza. Contra o corpo, você já vai erguendo a velocidade. vai. Eu só estou avisando que não, já não, não, não. É isso aqui. Mas é do alfabetismo. Eu dei uma cortada no microfone um pouquinho, pessoal, mas eu queria que vocês vissem primeiro baixa rotação, aumentando a rotação, tá? Em alguns momentos eu vou fazer isso para não incomodar o barulho da politriz, ok? Olha só, a medição de brilho. Quanto ele estava, do Silvio? Quanto ele estava antes? É simples, dona Cristina. É só pôr do lado. 28. 28. Quer dizer, rapidamente, ele já foi, de 28 já foi. Você viu a quantidade pouca de produto, né? Utilizado aqui. E isso é importante, 50 segundos de serviço nesse espaço de assinio. Então, ele já puxou, não precisa de esforço nenhum, só numa etapa eu já consegui fazer a boina de refígio, não a de luz. Mas dá para fazer, dependendo da situação do estado do ACM, eu entro com a de luz. Só para que eu puxei um vídeo, só, tá legal? Vamos para outros. Vamos, deixa eu tirar algumas coisas aqui que vai atrapalhar, que é ser essa politriz enquanto eu filmo o Tostil. Tostil, agora vai partir, pronto? O azul é um dos materiais também, e olha como... Vou dar uma limpadinha para vocês verem. Moisés, mostra as patologias desse material, desse ACM que você vai trabalhar antes, o arranhão, a cor, isso é importante. Eu não sei se todos vão conseguir ver. Pode deixar salvo. A placa aqui era de um placa de ACM, de um café. Tem amassado, riscos, tem pancada. Ela está bem danificada, tá? A gente vai tirar a sua dimensão. E a Tias, ele te fez um pedido todo especial. Faz o vinho também, por gentileza? Tá bom, Matias, nós vamos fazer assim, vamos fazer o vinho já já. E olha só, pessoal, aqui, onde está faltando a pintura, isso não tem como restaurar. Por quê? Porque já agrediu a integridade, já chegou no alumínio. No alumínio. Mas assim, o que for feito para superficial, ele vai puxar o brilho. Ele vai puxar o brilho. Olha, vamos, grava todo mundo aí, pessoal. 26. 26.3, 26 aí, tá bom? E vocês vão ver agora o Toshio fazendo isso. E olha, olha o detalhe. Peraí, Toshio, peraí, peraí. É pouco produto para não haver um encaixamento, né? Ele não espirra. Alguns produtos hoje no mercado, eu vejo, ele espirra, faz aula no verde, na hora de... mas ele tem uma consistência no gel que ele não... não... não sai... O Toshio, pode ser que isso que dê o problema no outro, porque no nosso, pequena quantidade resolve, o outro vai muita quantidade, pode ser que dê essa impregnação por manchamento. Pessoal, eu vou cortar o microfone, ok? Por alguns segundos. Tudo bem? Ó, ele só vai fazer uma explicação prévia. Primeiramente... Na baixa, começa de baixo. Ok. Esparramos o produto. Esparramos o produto, pessoal. Tudo bem? Pode estar amando. Agora eu vou cortar o microfone para ele fazer o trabalho e vocês poderem ver de perto. Aumentou a rotação, pessoal. já deu uma bichada de brilho. Dependendo do caso, de cada... de cada situação, aí você tem que fazer várias etapas também. Tem que tirar de lado. Ficar um pouco de sujeira aí. Aqui ele já puxou. Ó. 74, 75 de brilho. Só naquela etapa. Exatamente. Ô, Moisés. Moisés. Pode falar. Moisés. Esse produto... E após a aplicação do restauro, você ainda pode finalizar com o renovador, né? Correto. Correto. Sim. Eu vou... Ó. Vou cortar. Ele tem um pouco mais de profundidade de... Quando há necessidade de mais produtos, de mais pacientes, cada... Cada caso é um caso. Você pega um... Uma CIM que está bem desse aqui. Ele tem que ter colocado um pouco mais, né? Rafael. Mas também colocou um pouco mais, gente. Mas olha só o que é um pouco mais. É muito pouco. Pessoal, de novo, eu vou cortar o microfone. Acompanhe o vídeo. Obrigado. 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 Ok, voltando Pessoal, o Toti gosta muito de usar Vai uma dica aí Toalha microfibra Ok Tira qualquer tipo de Vestígio de Vamos lá Ó Já foi pra 88.2 Um material que era de ferro velho Ele já foi usado E achado Ele já teve o tempo útil Já foi pra São velho E já tem as pancadas E a gente conseguiu chegar No 88.2 O Alisson da LimpTech Lá de Uberlândia Ele fez um comentário legal Acontece ser feito eclipse Ou o que a gente fala É igual acontece em polimento de carro Que seria aquelas O manchamento Pela pessoa não saber polir Alisson Deixa eu te responder Nesse produto Por ser voltado E feito pra CEM Esses testes já foram feitos Ele não dá O que você tá falando Que eu entendo que seria o holograma Aquelas marcas onde que fica Eles falam Eles falam no surf Surf É Cabelo de ânimo Tem vários tipos de Holograma Holograma Na verdade são riscos Ocasionados Mas dependendo Pode ser que a moeda Deixe contaminada Alguma perinha Alguma ria E ele acaba fazendo Aquele tipo de risco O interessante é trabalhar Com material Que seja Da linha automotiva Ok Porque é um verniz Sólido O ACM Como ele já é O verniz é Direto Dentro da Batista Então é um pouco Mais diferente Da automotiva Respondido A sua pergunta Tá bom Matias pediu Se eu pedir É uma ordem Matias Vamos lá pro vinho Depois a gente Vai pro vermelho Pessoal A live Ela sim Nós não vamos Apagar Tá Cabelo de anjo Marca de boina Efeito de eclipse Holograma Tem vários nomes Correto Ronei Obrigadão Tem vários nomes Em alguns Em alguns Locais É a mesma coisa Só que em alguns lugares Chama diferente Pessoal Olha só como tá Esse vinho Esse aqui Tá castigado Esse tá judiado 9.2 Ok É uma placa Que vocês viram Que nós pegamos retalho Placas que estão detonadas Você pode achar sim Ou não Tá Eu acredito que Poucas pessoas vão deixar Você já pega muito assim O judiado Desse jeito Ou tu achou Só aquele que a gente Fez o teste Lá Que tava Bem judiado Aquilo que dão De bicicleta Carrinho de reciclagem Que rascou ali Então Aquilo que tava Mais judiado Esse qual Pessoal Olha Vamos de novo 10 9.7 14 8.2 Vocês vão ver Pra quanto vai Esse é prova de fogo Esse material Prova de fogo Mesmo A dona A dona Tá falando Que isso é prova de fogo Pra ele Não E é fácil Gente Tá vendo Ele vai colocar Um pouquinho mais Moisés Esse ACM preto Fosco Tem solução Para não puxar O brilho RB É complicado Todo material Que é fosco Quando você vai Dar algum tipo De polimento Traz o brilho Tá Então Eu fiz o porcelanato Acetinado Se ele já tá Com 40 50 Se ele tá Com uns restauradores Aí ele já sobe O brilho De brilho Só Não Porcelanato É Deixa eu ver Outra pergunta Tá limpo O serviço Ele fala Sim Estou com uma fachada Bem danificada Pra fazer Que já foram Duas empresas E não Resolveram Me Alguém chamou Me contrataram Esse produto Moisés Vai ajudar bastante Se vai ajudar ou não Olha aqui Tá Você viu Quanto tava de brilho O Jean tá aqui Filmando junto Todo mundo Pessoal Eu vou cortar O microfone Por causa do Barulho Deixa eu ver Eu corto o microfone Aqui Ok Vamos lá Tá vendo O toshio tá em baixa E espalhando bem E o brilho Já tá vindo Pessoal Primeiro baixa Ok Baixa a rotação Devagar ele tá aumentando Ali ó E aí Aumenta Pra ver O músculo Do material E aí Obrigado. Vamos lá. Pessoal, Dona Cristina, quanta senhora acha que foi de brilho? Sei, 70. 69, 70. De 9? 69. Tô, Chiu, vamos lá. Acima de 80. Acima de 80? Eu vou colocar aqui 87. Oh, superou em 92. 92 pontos de brilho. Pessoal, de 9, o máximo que tinha era 11, foi para 92 pontos de brilho. Ok? Serve para inox? Elayne, ontem nós fizemos um teste no inox, mas isso daí vai ser uma outra live sobre polimento em inox, que é fantástico. Pessoal, olha aí. Matias, respondendo para você, ó. Eu vou pegar, só para tentar subir um pouco mais o brilho. Eu vou trocar agora. Agora é o desafio, Tô, Chiu. Subir mais o brilho, pessoal. Nossa live, por causa do tempo, pessoal. Porque a gente tem um determinado tempo para fazer a live. mas eu quero que vocês possam compartilhar com todo mundo, que vocês possam acompanhar. Grandes profissionais, excelentes produtos para você não precisar improvisar, usar produtos de qualidade. E, ó, o Tô Chiu agora, Tô Chiu, que bonha você vai. Bom dia, dona Sélia. Matias, respondido, então. Ó, Matias, Tô Chiu. Gostou ou não? Ô, Sélia, que bom que é que você fala isso, que bom. Só um segundo. Pessoal, nós vamos agora a de lustro, que de 9 já foi para 92 e vamos ver o que melhora, ok? Vou cortar o microfone. Limpa, Max, a sua pergunta, a durabilidade, ele, no momento que está sendo feito o polimento, que esse produto ele tem abrasivo, ele vai ser de acordo novamente com os intempéries e do local onde ele vai estar sendo exposto, porque ele não é uma cera. Ali ele tem feito um polimento. Então, você realmente está recuperando o ACM. Você está deixando ele realmente com a característica de alumínio polida por causa do abrasivo especial que tem dentro do produto. Então, a durabilidade dele tem de acordo com a manutenção e a quais o intempéries ele está exposto, tá? Voltando ao microfone, produto excelente, sensacional, RB. Valeu, meu irmão. Parabéns, Peninzone. Olha. Esse brilho subiu mais de brilho. Acho que está... Não, não gostaria de não. Mais brilho, pessoal. Mas assim, só numa etapa ele já consegue subir no momento de refino. Então, tem mais um brilho que já pegou já. vocês conseguem ver o brilho bem. Dá para ver muito bem o brilho. De nove foi para noventa pontos de brilho, pessoal. E olha como ele estava bem judiado, bem danificado. Eu acho que o Toshio vai trocar a boina e ele vai voltar para a boina de refino. Podemos sinalizar no vermelho? Azul. Azul? Azul? Vamos fazer o seguinte. Vamos para o desafio. Desafio. Vermelho, azul. Garantido. Pera lá. Tem lá o pessoal do Caprichosos e Garantidos lá de Belém do Pará daquela região lá. E tem o Boi Bumbá lá e tal. Caprichosos e Garantidos. Vermelho, azul. Pessoal, olha só. Vamos medir os brilhos. Ok? No vermelho. Não tem muito o que falar, ok? O azul a gente até já fez, né, Toshio? Pegou 72, mas eu vou colocar nesse canto aqui. Vamos virar aí. Vamos virar aí. Ok. O azul a gente já fez, né? Já fez, já fiz antes. Não, mas vamos colocar aqui, então. Pessoal, 35 pontos de brilho. Tá? 40, 37. Aqui. 11,6. Ok? Limpe-tec, antes do suplemento, é necessário a limpeza? É só remoção de poeira. Porque o produto, ele já vai fazer o polimento e a limpeza. Então, o Alisson, sobre limpeza. Descontaminação, tem casos que tem casos que tem, dependendo da região, que é o estado de São Paulo, mas é poluição, sabe? Foligem de poluição. O ideal seria descontaminar um rocalino. Uma breve limpeza leve. Uma detergente neuro, só para descontaminar, para não sujar. Pode ver que a boia não fica preta, por causa da... Porque a gente não fez a descontaminação aqui com nenhum tipo de limpeza, né? A gente já tem diretamente o composto de polidor. Então, geralmente acontece esse tipo de sujidade na roida. Vamos lá. Vamos começar com a baixa, né? Só para esparmar o produto. O que é 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 Vocês lembram quanto estava de brilho? Vamos ver, pessoal. Põe aí quanto estava de brilho no vermelho. Quem lembra? Vamos lá. Ajuda aí que aí eu vou colocar o gloss meter. Espera aí. Eu vou colocar o gloss meter, mas não vamos descer eles não. Esconde aí, Toshio. Quem lembra quanto estava de brilho? Vamos lá. Ninguém colocou. Vamos lá. Aqui me ajuda. O vermelho estava ponta. Olha só, Ronei. Velho que leitou. 11 pontos de brilho. Não tem como, pessoal. 93. Quantos segundos, Toshio? 93. Essa é a etapa. Gente, aqui, olha. Moisés, olha. Aqui, olha. Onde está aqui? Onde ele pegou? Ele está com relevo. Empresta aqui, Toshio. Aqui tem 50 pontos de brilho, tá? 40 e poucos. Mas tinha 11 naquela parte mais danificada. 64. Mas depois do polimento, gente. É nítido que foi, ó. Para 94, quase 95 pontos de brilho. Tá? Dona Cristina. Moisés. Sim, pode falar. Então, eu queria propor que a gente fizesse o seguinte. Essa live, muita gente está pedindo. A conexão não está boa. Nem a minha, nem a sua. Mas essa live, ela vai ficar gravada. Para que a gente possa disponibilizar. A gente vai colocar na TV Belinzone, lá no YouTube. Para que as pessoas possam ver o trabalho. É o modo de aplicação do Toshio, que é o nosso grande mestre. Que é um grande prazer estar conosco hoje durante o dia aqui. Vamos fazer também um vídeo técnico com a aplicação do Toshio no ACM. Eu estou impressionada, Toshio, com a quantidade de demanda de pessoas precisando realmente de uma solução para o ACM. Fico muito feliz. Na verdade, a minha primeira live é com você hoje aqui, com o Moisés. Eu queria estar presente para poder dar a notícia hoje desse produto fantástico, dos dois produtos. Agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. Temos muitas perguntas ainda. A gente vai ficar aqui o dia inteiro e não vai conseguir. E a gente vai estar disponível depois, Moisés, a própria Belinzone, para estar respondendo essas perguntas. Já são aqui. Já passamos um pouquinho do tempo. Moisés, então, mais uma vez, agradecendo vocês estarem aqui hoje. Vamos estar juntos, continuar juntos agora aí. Quer finalizar aí, Moisés, a nossa live? Bom, eu queria agradecer muito a Belinzone por ter acreditado nesse projeto do ACM. É um produto que está vindo e vai ser muito forte. Vocês, prestadores de serviço, para que vocês possam entrar. Gente, estou colocando uma fria. Faça um curso com o Toshio. Ele vive correndo da curso e tal. Mas, gente, faça um curso de restauração com ele, que ele manja muito. Ele é muito bom em ACM, conhece demais, vidro, como ninguém no Brasil. As pessoas que estão acompanhando a live, sabem do que eu estou falando da qualidade que o Toshio tem. Agradecer o Toshio, a esposa dele, a dona Guilherme. E aí, para a gente, o nosso selo de validade do produto foi dado por ele. Então, a gente, então, me senti bem segura para estar aqui hoje, para estar falando e demonstrando, obviamente, ele não estaria aqui se assim ele não tivesse aprovado, não tem dúvida disso. E demonstrou isso para todo mundo. E depois, quem quiser ver o vídeo, vai estar disponível aí. Mas, sinceros, realmente, agradecimentos. Não só a meu, não, mas na empresa como um todo, de poder ter oportunidade de ter o Moisés e o Toshio aqui hoje e nos ajudar a entender mais esse mundo aí do ACM e do alumínio. Não esquecendo que com a cadeia do alumínio, a gente também consegue usar o produto. Gente, muito obrigada. E a gente vai continuar aí disponibilizando as dúvidas para todos vocês. Eu agradeço também aqui, Moisés, um amigão aqui de estrada aqui. Quero agradecer também a Belenzoni. Você é a primeira vez que eu venho em fábrica, assim, conhecer o recinto de públicos que a gente sempre está trabalhando, mas nunca conheci. E agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agora, pessoal, nós vamos fazer um tour pela fábrica, para ele conhecer a qualidade da nossa fábrica, dos produtos e todo o processo que a gente tem aqui, cuidado com laboratório, testes e coisas assim. E não é um só produto de ACM. Eu utilizo muito também o produto da linha Restaura, de porcelanatos. É incrível. Ele é imbatível. Se você entra no cliente, você tem que mostrar a qualidade no final do seu. Eu costumo sempre utilizar produtos de ponta para não ter que refazer o serviço. Alguns produtos, a gente já está calejado, já sabe. O problema é você voltar no cliente e refazer o serviço que já foi feito. Então, eu prefiro, assim, não errar, entrar na casa do cliente, finalizar e não voltar mais. E deixar o cliente satisfeito com os problemas que a gente utiliza no mercado. Isso é que é importante. Isso aí. É incrível. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Obrigadão. Tchau.